E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, estou começando mais um vídeo para vocês. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza e nesse canal compartilho as minhas experiências com vocês e mostro muito sobre a cidade de Fortaleza. Então se você quer muita informação sobre essa linda cidade, esse aqui é o seu canal. E eu estou começando esse vídeo aqui na parte mais importante aqui do bairro, o empreendimento mais importante na verdade, que é o Rio Mar Fortaleza, que fica bem em frente aqui à Lagoa do Papicu. E aqui até meados dos anos 1960, essa região aqui era toda uma região de duna, que depois, posteriormente, foi comprada e loteada. Esse aqui é o Rio Papicu. E aqui perto também existia um rio chamado Rio Gengibre, que foi soterrado. E esse lugar aqui tudo era uma extensão de dunas brancas e cristalinas. E hoje é um grande bairro, um dos bairros mais importantes aqui da cidade de Fortaleza e também considerado um bairro muito nobre. E nós vamos fazer aquele tour aqui pelo Papicu para conhecer esse bairro. E daquele jeitão que a gente está acostumado, nós vamos conhecer esse bairro junto, explorando as ruas dele, vendo o que tem de bom nesse bairro aqui para vocês conhecerem junto comigo. Aqui bem em frente ao Rio Mar Fortaleza, encontra-se uma areninha e também uma comunidade que está aos pés do Rio Papicu. Então, para não perder o costume das comunidades aqui nos grandes bairros de Fortaleza, aqui também tem uma comunidade. Para começar nosso vídeo, vamos dar um giro aqui no Shopping Rio Mar. Shopping Rio Mar é um shopping bem grande aqui na cidade de Fortaleza. E existem dois shoppings Rio Mar. Esse aqui é o Rio Mar Fortaleza, que fica no bairro Papicu. E tem o Rio Mar Kennedy, que fica no bairro Presidente Kennedy, que também é um grande shopping para aquela região ali. Então, vamos dar um giro aqui pelo shopping e logo após nós vamos conhecer as ruas do bairro Papicu. E aqui nós estamos a seis quilômetros da beira-mar de Fortaleza. Também uma média de seis quilômetros do centro da cidade aqui de Fortaleza. E a praia mais próxima daqui do bairro Papicu é a Praia do Futuro, que fica a cerca de três quilômetros aqui do bairro Papicu. E aqui continuamos em volta do Shopping Rio Mar. Grandes prédios aqui, bem modernos. Provavelmente também construído na época que o shopping foi construído, né? Aqui é um... Ele se chama International Trade Center. Então, provavelmente, é um prédio comercial, tá bom, pessoal? E tem várias placas de alugas ali. É um prédio comercial. Na nossa frente ele tem uma torre, duas torres, na verdade, duas torres de um prédio branco, muito bonito também. Ali já é prédio residencial. Aqui atrás do shopping, uma linda praça. Uma praça muito bonita aqui, bem arborizada, com umas pontezinhas, um laguinho. Muito bonito. E tudo isso acontece por aquelas concessões, né? Que shoppings e empreendimentos imobiliários têm que fazer com a prefeitura, revitalizando as praças da região ao entorno, né? Então, essa praça aqui também, provavelmente é uma praça feita por concessão aí desses empreendimentos, inclusive do Shopping Rio Mar. Uma bela praça aqui. Mais torres ali de prédio bem moderno atrás. E o bairro Papicu não é um bairro tão grande. Vou colocar o mapa aí pra vocês. Lembrando que eu estou usando a limitação do Google Maps aqui pra mapear o bairro Papicu. Assim como eu tenho feito com todos os bairros aqui de Fortaleza, quando nós vamos gravá-los. Estamos aqui no miolo, bem no miolão do bairro. Aqui do lado direito um residencial também de prédios, de prédios mais antigos. Do lado esquerdo também um grande prédio. E aqui também tem bastante terreno ainda. Que provavelmente daqui a alguns anos eles vão virar aí um... Condomínios, né? Que é a tendência desses grandes terrenos, igual aqui do lado direito, são virar condomínios. Essa avenida que nós estamos, uma avenida bastante larga, vai passar aqui do lado do Rio Mar. E nós vamos continuar nela, se der, dá certo, dá sentido, a gente vai continuar nela. Pra provavelmente chegar lá na Santos Dumont, que o bairro Papicu faz divisão aqui na Avenida Santos Dumont também. Então nós vamos seguir aqui até o final dela, que provavelmente nós vamos sair lá na Avenida Santos Dumont. E o interessante aqui, ó, você vai ver muita gente de moto sem capacete em Fortaleza. É normal. E essa avenida é bastante larga. Vários prédios aqui no bairro Papicu, como a gente consegue ver aqui. O bairro Papicu também faz divisão com o bairro Cocó. Estamos bem próximos também da Cidade 2000, como nós vimos aí nos últimos vídeos. E aqui nós já estamos chegando na limitação do bairro, que é a Avenida Santos Dumont. Que está bem aqui na nossa frente, tem um center box, aqui tem uma concessionária de veículos, Silcar. E do nosso lado direito, uma drogazil. Então nós vamos entrar aqui pela Santos Dumont, pra gente ir até o limite dela, que é quase chegando lá na Praia do Futuro. Se a gente continuar reto aqui, a gente vai sair no bairro Cidade 2000. Está bem aqui pertinho. Então vamos continuar aqui pela Santos Dumont. Vamos por cima dessa ponte aqui. Grandes prédios, aqui é a divisão, né? Divisão do bairro. Do lado esquerdo é o Papicu. E bem ali do nosso lado esquerdo está o Rio Mar. Bastante prédio, várias concessionárias aqui nessa Avenida, na Santos Dumont. E se a gente continuar direto, a gente sai na Praia do Futuro. A Avenida Santos Dumont termina lá na Praia do Futuro. Supermercado Guará, aqui do nosso lado direito. Posto de gasolina do lado esquerdo. Grandes prédios aqui sendo construídos, já na fase final, né? Prédios muito bonitos aqui na Avenida Santos Dumont. E nesse ponto aqui, onde está esse terrenão grande aqui do nosso lado esquerdo, faz o limite do bairro Papicu. Próxima concessionária da Nissan aqui também. Nesse ponto aqui, nós já saímos do bairro Papicu. Mas eu quero ir até o finalzinho ali. 500 metros depois que acabou o Papicu. Pra vocês verem a vista da Praia do Futuro. Do nosso lado esquerdo, está o bairro de Lourdes. Do lado direito, o Dias Branco. O Manuel Dias Branco. E ali no final da subida aqui, nós vamos ver a linda Praia do Futuro. Do nosso lado esquerdo aqui, tem uma grande igreja dos Mórmons. E no final da subida aqui, podemos contemplar a bela Praia do Futuro. Lá no fundão, já conseguimos ver o Marzão. Olha aqui, que beleza. Não sei se vocês conseguem ter a noção da beleza que é ver a Praia do Futuro daqui de cima. E ali na frente, bem ali, mas 100 metros, é a Praia do Futuro. Show de bola. Pertinho do Papicu. E aqui, meus amigos, estamos na Desembargador Lauro Nogueira. Que é a avenida saindo do Rio Mar também. E aqui também temos grandes prédios nessa região aqui. Vocês gostam de saber sempre faixas de aluguel. Nesses prédios mais modernos, a faixa de aluguel aqui é a partir de 1.500 reais. E aqui também, na rua de trás, nós temos o Hospital Geral. Aqui atrás da Desembargador Lauro Nogueira, temos o Hospital Geral de Fortaleza. O HGF, conhecido como HGF. E nós vamos fazer o retorno aqui pra gente passar na frente dele. Vamos ver se a rua que eu vou entrar ali não é contramão. Mas nós vamos passar ali na frente dele. Essa parte aqui da Desembargador Nogueira também, do nosso lado direito aqui, dentro dessas ruas, também tem uma comunidade. E nós vamos entrar ali na frente pra gente tentar passar aqui na frente do Hospital Geral de Fortaleza. Que também fica aqui no bairro Papicu. Esses prédios modernos aí que vocês veem, é a partir de 1.500, 1.600 reais dos aluguéis, mais o condomínio, né? Então você vai achar aqui casas mais baratinhas também, a partir de 600 reais, porque tem a parte mais simples do bairro e a parte mais moderna. Então você vai achar a partir de 600 reais aí. Estamos retornando aqui pra chegar no Hospital Geral. Então, esses prédios aqui, você até acha, 600, 800. Um prédio mais simplesinho, mas nesses prédios mais modernos aí, é com certeza a partir de 1.500. Um prédio mais simples. Aqui é uma bela igreja aqui, uma igrejinha pequena, mas muito linda, aqui no bairro Papicu. Eu nunca deixo a oportunidade de gravar uma igrejinha bonita dessa. Aqui nesse prédio, meus amigos, é o Hospital Geral de Fortaleza. E ali pra entrar, pra passar pela frente dele, é contramão. Então esse aqui, esse prédio aqui, é o Hospital Geral de Fortaleza. E ali também é contramão subindo. Então não vou passar na frente dele, mas esse é o hospital. É bem grande. Pega aí um grande quarteirão aqui do bairro Papicu. HGF, Hospital Geral de Fortaleza. Beleza? Então, pessoal, tá aí o Hospital Geral de Fortaleza. Meus amigos, e se vocês estão vindo morar em Fortaleza, não tem ninguém aqui pra ajudar vocês, pra orientar sobre um bom bairro, sobre um bom imóvel, boa localização, eu faço um trabalho de relocation. Olha só a qualidade do imóvel, eu como relocation, com a ajuda dos meus amigos corretores aqui da cidade de Fortaleza, arrumamos para um casal de inscritos aqui do canal. Olhem só a vista que eles vão ter a partir de quinta-feira. Hoje eu tô gravando esse vídeo no domingo, quinta-feira eles estão chegando aqui, o apartamento já está todo higienizado, todo limpinho, cheiroso, pra eles receberem. Dá uma olhada na vista que eles vão ter. Vista da beira-mar de Fortaleza, e com esse lindo pôr do sol, diretamente dessa bela varanda aqui. Fenomenal, não é? Se você precisa alugar um imóvel na cidade de Fortaleza, tá vindo de fora, e não tem ninguém aqui pra te ajudar, me chama, eu posso te auxiliar aí, com a ajuda dos meus amigos corretores, achamos o melhor imóvel pra vocês. Que é ajudar você a encontrar um bom imóvel, tá? Aqui na cidade de Fortaleza. E eu vou deixar meus contatos aqui na descrição, caso você precise desse trabalho, você me chama. Eu também faço trabalho de vistoria, você pode encontrar o imóvel, e eu vou lá vistoriar pra ver se o imóvel existe, se você não tá caindo num golpe, antes de transferir qualquer valor pra pessoa que você tá negociando. Eu posso ir lá e verificar pra você se esse imóvel existe, se é verdadeiro, tá? Do nosso lado direito aqui está uma loja do Atacadão. Aqui no bairro também tem uma Frangolândia, que é um supermercado grande aqui da cidade de Fortaleza. E mais pra frente ali, a gente já vai chegar no limite do bairro também. Então, pessoal, se você precisar dos meus trabalhos, tanto pra busca de imóveis, tanto pra apenas vistoriar o imóvel pra você, como se eu fosse os seus olhos aqui na cidade de Fortaleza. Então, pode me chamar, tá? Vou deixar o contato aí na descrição. Eu já tenho arrumado vários imóveis aqui, já tenho feito várias vistorias pra alguns inscritos aqui do canal. Então, chama pra você que precisa de ajuda aí, tá bom? Aqui estamos na frente do Atacadão. Nessa grande avenida aqui também, ainda no bairro Papicu, Engenheiro Santana Júnior, que é bastante comercial também. Tem uma loja do Cometa aqui na nossa frente também, que eu já falei pra vocês que é uma grande loja, uma grande rede de supermercados aqui na cidade de Fortaleza. Do lado esquerdo também, bastante loja. Aqui é uma... Essa avenida é mais comercial. Tem poucas casas, bastante comércio. E aqui na nossa frente, é a divisão do bairro Papicu. Aqui é a... A Vila Goulart. Na Vila Goulart termina o bairro Papicu. Esta é a rua Valdetário Mota, que também... Ela vai até a Santos Dumont. E se você quiser uma sugestão, gostou do bairro Papicu e quer uma sugestão de melhor região pra se morar, são em apartamentos. aqui no bairro Papicu. Aqui no bairro Papicu. Quer morar bem? Escolha um belo apartamento aí pra você morar com muita tranquilidade, certo? Uma região muito boa, próximo às praias, próximo ao centro de Fortaleza. Uma região excelente. Um bairro Papicu. Belos apartamentos aqui no bairro Papicu. E como eu falei, ainda há vários terrenos a serem construídos aí. Fortaleza é comum ter vários terrenos dessa forma. Alguns eram de indústrias que saíram da cidade de Fortaleza e foram pras cidades vizinhas. Outros eram simplesmente sítios, né? Que essa região... Fortaleza toda era um grande sítio, uma grande fazenda. Toda a região aqui do Cocó, né? Ela foi dividida em vários bairros aí. Então ainda existem vários terrenos que não têm nenhuma construção. Ou algumas construções também foram demolidas, dando espaço a esses terrenos vazios. E aqui grandes prédios também sendo construídos. Fortaleza, meus amigos, é uma grande evolução. A cada dia Fortaleza vai evoluindo mais. E você pode ver isso nesses grandes empreendimentos. Aí você me fala, Fortaleza é bom pra morar? Se não fosse bom pra morar, essas construtoras, grandes construtoras, não estariam investindo o dinheiro delas na cidade de Fortaleza, construindo belos prédios, prédios faraônicos. Então você tira por base isso. Se fosse um lugar ruim de se morar, não teriam grandes prédios, grandes empreendimentos na cidade de Fortaleza. Aí você tira uma noção, tá? E é isso. A cada dia Fortaleza vai ficar melhor, vai ficar mais evoluído. E você pensa que essas obras são só aqui na região nobre? Não são. Se você andar pelos bairros mais distantes aqui da região central de Fortaleza, você vai perceber que são várias obras. Construção de praça, construção de areninha. Aqui temos a Faculdade Uninta, aqui ainda na Engenheiro Santana Júnior. Aqui temos o Park Shopping, aqui no Papicu também, que é um pequeno shopping com algumas lojas. Tem uma loja do Habibs também. Os prédios é um bonito, né? E aqui a gente vai chegar no limite do bairro Papicu também, que é a via expressa. Pra gente acessar ali o terminal do Papicu, pra gente conhecer o terminal e assim poder encerrar mais um vídeo dos bairros aqui de Fortaleza. e aqui é essa grade verde é a linha do VLT e bem à nossa frente aqui está a estação do Papicu bem aqui é a estação do Papicu estação VLT Papicu e bem aqui na nossa frente do lado direito, onde está estes ônibus estacionados é o terminal Papicu a entrada dele é pela lateral aqui é o garagem do ônibus, né? a garagem dos ônibus que não vão ficar dentro do terminal e aqui tem uma SANS Club também do lado do terminal Papicu e assim encerramos o nosso tour pelo bairro Papicu, meus amigos espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de mais esse vídeo tamo junto, valeu, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau!